Música Vamos nessa, muito boa tarde, eu sou o Pia e este é o programa Radar entrando no ar nesta segunda-feira dia 25 de agosto Diariamente estamos de segunda a sexta-feira das 6 e meia às 7 horas da noite ao vivo aqui dos estúdios da TVE Sempre levando muita música, cultura e informação até a tua casa No programa de hoje quem faz um som é a banda Imórbita de Eldorado do Sul O grupo tem apenas um ano e a proposta é misturar o índio com o metal Também hoje vamos conversar com a Camila Farina e a Lenara Verli sobre o projeto Cidade Transmídia Que acontece na Casa de Cultura Mário Quintana de amanhã até sexta-feira Ainda nesta segunda-feira a gente bate um papo aqui no estúdio com a Marina Abreu e o Marcelo Militão Sobre o Festival de Teatro Independente realizado pelo grupo Teatro Ideia Ação UTIA E quem nos dá uma dica musical hoje é o compositor, vocalista e pianista Yanto Laitano Vocês conferem agora o som da rapaziada da banda Imórbita para iniciar o Radar desta segunda-feira A Música A Música A Música Dane-se, dane-se os seus meios e sua compreensão Um novo mundo se abriu, novas portas cheias de alguma educação Tanques de guerra, uma ameaça, nossa civilização Há quem diga que não fomos a lugar algum Se não fomos quem irá nos salvar Música 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 Osa a nossa voz gritar Música 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 E agora conversamos com a Mariana Abreu e o Marcelo Militão Sobre a quarta edição do Festia, Persistência e Pé na Tábua Tudo bem, pessoal? Olá, tudo bom? Beleza, tudo bom? Vamos falar então sobre o festival, né? Tá na quarta edição, vocês são lá de Canoas O grupo de vocês é lá de Canoas E começa dia 27 e vai até o dia 7 Como é que vai ser organizado o festival? Como são os grupos que participam? A edição desse ano a gente tem vários grupos Abre agora no dia 27 com um artista da Argentina O Martin Ruiz, que vai sendo calçadão de Canoas às 16 horas E aí segue, tem o pessoal do grupo de Maranhão Porto Alegre, do interior De Canoas também, que você é importante Tem vários grupos locais que estão se apresentando Talvez alguns a primeira vez em algum festival de teatro Isso também é super interessante Pra fomentar a coisa da cultura local também, né? Como a produção toda é feita pelo grupo Tia também, né? É bom salientar que o festival começa agora, né? Nessa quarta-feira, a estreia E é 12 dias corridos, né? Ele vai até o dia 7 com atividades todos os dias Sem parar, assim E toda a programação gratuita também Que legal E essas atividades, elas também têm bate-papo, oficina Fora os espetáculos que acontecem? Sim, isso é uma série de programação De atividades, das programações Bate-papos, workshops E os espetáculos, né? Mesmo na quarta-feira, essa com a estreia do Martim Vai ser o espetáculo às 16 horas E às 19 horas, né? Na casa da Tia, que é o espaço do grupo Tia Vai ter daí um bate-papo com ele, informal Ou uma oficina, como ele conduzir o encontro Sobre o palhaço, né? E esses aspectos da Argentina, do Brasil, né? De como é essa construção De como tá A gente vai trocar uma ideia com ele sobre isso, né? Em Sarau também E qual a importância de vir Depende do palhaço lá da Argentina Pra trocar as experiências pra vocês Que trabalham com teatro e pros iniciantes? Não, é uma importância muito grande Assim, fazer esse intercâmbio Tanto pros grupos daqui Como pra ele vir e tramitar com a nossa realidade E uma relação, assim É um aspecto muito legal mesmo De poder trocar E sendo que todas as pessoas que estão na grade Assim, né? Do festival E isso nos outros anos anteriores também São grupos muito legais, assim Que tem uma relação política, social Um pensamento muito interessante Sobre essa troca Sobre o fazer teatral, né? E esses aspectos que contemplam Esse ano a homenageada também do festival É uma colega lá de Presidente Prudente Onde sofreu um acidente esse ano Com... Ela faleceu, né? Em junho passado Com um tiro da brigada, né? Foi numa blitz, né? Um incidente, né? E aí tem toda uma mobilização, né? Nacional em cima disso Do responsável E de como foi E de discutir também E buscar uma relação de entendimento Dessa... Desse ponto de vista, né? Ou da polícia Ou dos artistas de rua De como funciona isso, né? Da segurança pública, né? Um ponto forte, eu acho, assim Até que... Do festia É a coisa do intercâmbio cultural, assim, né? Em outras edições, assim Vieram grupos De Pernambuco Do Uruguai, assim E isso sempre foi bem importante pra nós Assim, essa troca, né? Esse intercâmbio cultural, assim Sempre foi um ponto marcante, né? Ano passado, por exemplo A gente alugou uma casa Em que os grupos ficaram Por uma semana, assim Dividindo esse espaço Ficavam juntos Trocavam, né? Essas... As vivências, assim, né? Legal, então esse intercâmbio É um dos pontos... Exatamente Isso é um ponto forte, assim Do festival, né? Esse ano a gente Recentemente está com o espaço Do grupo, né? Os grupos não vão estar lá no espaço Assim, morando Ficando Mas vai ter as atividades lá Vai ter esses bate-papos Esses encontros Essas vivências Workshops Né? Então eu acho que é um ponto marcante No festival Ter esse encontro Esse momento de intercâmbio Eu acho que isso é um ponto forte Do festival, assim É importante Quero agradecer ao presidente de vocês O programa de hoje E boa sorte nessa quarta edição do festival A gente convida todo mundo A acessar, né? É importante dizer que todas as atividades São gratuitas e abertas A população em geral, assim, né? Obrigada Obrigado Tá bom E agora a gente confere Uma dica musical Com o Ianto Laitano Confere aí Eu sou o Ianto Laitano Vocês devem conhecer meu trabalho Eu tô gravando um disco novo Logo vou mostrar pra vocês O que eu tô fazendo E agora eu tô aqui Pra dar a dica de dois clips Eu resolvi Dar essa dica Com clips relacionados A questão Da faixa de Gaza Todo mundo tá sabendo aí Tá sendo bastante noticiado Os ataques de Israel E tal Enfim Não quero entrar muito na questão Que é muito delicada Mas quero sugerir dois clips Que são os seguintes O primeiro É uma música Do Roger Waters Que é Foi durante muito tempo A cabeça do Pink Floyd E ele tem uma música Que chama We Shall Overcome Que também é conhecida Como Song for Palestine A dica de clipe É de um cara aqui Nosso vizinho Uruguaio Harry Drexler O Drexler Tem uma música Que se chama Milonga del Moro Rudio A milonga De um Enfim De um De um árabe Judeu Que tá no meio Daquilo tudo E Que é um pacifista Então Curtam aí Esses dois clips Roger Waters E O Jorge Drexler Essa foi a dica musical Do Yanto Laitano A gente faz agora Um pequeno intervalo No segundo bloco A gente fala sobre o projeto Cidade Transmídia E também teremos aí Mais música com a banda Imórbida Não sai daí Música 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 Música